Qual é, menor? Tem uma janela no banheiro, porra. Uma janela pra... Imagina, tu vai lá e dá o cagão aqui, véi. Use bem o shampoo, lave bem o seu pé. De volta pra casa, a escova é de dente. Bota ela aqui. Acabei de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho. O que a gente vai fazer agora? Tomar banho, fazer skincare e descansar nesse jogo de terror chamado Mirror Mirror que eu achei na HBO. Ai, meu Deus, as caixas. Eu pensei que nunca acabaria, mas finalmente acabou. Eu consegui fazer o unboxing da minha casa inteira. Minha própria casa. É pequena, mas é confortável. Um pedaço de pizza. Ai, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Porra, tô com muita fome. Depois de tanto trabalho manual, a melhor coisa que eu fiz foi pedir um grande pedaço de pizza. Eu vou comer a pizza aqui tranquileba, mano. Cara, vocês estão entendendo, já, como é que é o jogo, mano? O cara simplesmente comprou uma casa pro meu ponto, tá ligado? Impossivelmente vai ter alguém dentro da casa dele. Começou, mano. Quem deveria ser, mano? Eu não conheço ninguém por aqui ainda. Vamos atender. Vai que são os vizinhos, gente boa, mano. Caralho, um homem nervoso lá fora. Esse cara parece um... Sei lá, mano. Ele é uma mistura de Tony Ramos com algum outro cara, com Wolverine e tal. Tá bom, mano. Um cara assustado lá fora falando... Que vai me falar alguma coisa. Que bom te conhecer, eu sou o Charles. Eu moro do outro lado da rua. Oi, eu sou a Emily. Eu acabei de me mudar. Me desculpe pela bagunça. Eu não tava esperando nenhum tipo de visitante. Principalmente foi o Tony Ramos com o Wolverine, tá ligado? Ah, tudo bem. Eu vi que você estava comendo seu jantar pela janela. E eu pensei em dar oi pra você. Os olhos dele... Os olhos dele evitavam os meus de forma nervosa. Parece que ele estava olhando pra alguma coisa que estava atrás de mim. Você mora sozinha? Eu gritei internamente. Bom, meu vizinho é um estranho? Sim. Eu comprei esse lugar pra mim. Na verdade. Ah, o cara falou sobre o último dono dessa casa pra você? O último dono? Eu não me lembro disso. Antes de eu conseguir responder, Charles... Ficou pálido, na verdade. Não, nada não. Me desculpe. Eu esqueci alguma coisa em casa. Tá bom, Tony. Wolverine. Tudo bem, mano. O que era isso, mano? Ele estava me assistindo pela janela. Ah, de qualquer forma. Eu só queria relaxar no sofá hoje à noite. E não me preocupar com vizinhos estranhos. Só assistir um pouco de televisão e comprar depois algumas cortinas pra ter mais privacidade. Com certeza, irmão. Porque se o Wolverine simplesmente teve a oportunidade de te espiar pela janela, a luz apagou automaticamente. Qual foi, mano? O que é isso? É, eu tenho que ver se tem alguém, né, mano? Porra, na hora do filme me ligaram, mano. Um zap incrível. Levanta aí, moça. Vai, hein? Ah, mano. Quem me ligaria esse horário? Rapaz, ela tem um sistema clap-clap dentro da casa dela, mano. Ela bate duas vezes. Bate palma e o telefone dela simplesmente... Ou a luz dela liga. Alô, quem é, meu nó? Lá, ele. Eu quero ver você. Lá, ele. Lá, ele. Lá, ele, irmão. I want to see you. Será que é Charles, mano? Se esquece. Vamos lidar com ele. Ai, ai, cara. Charles, mas que merda. Eu acho que era ele no telefone. Deus. Essa vizinhança inteira é cheia de estranhos. Cara, irmão. Esse cara parece muito com uma mistura de Wolverine com Tony Ramos, tá ligado? Não tem como. Eu ligaria pra polícia. Eu vou ser sincero com vocês. Eu ligaria pra polícia. Foda-se. Tá ligado? Independente de qualquer coisa, é a polícia. Eu tô tão cansado. Eu só quero dormir. Eu tenho que escovar os meus dentes. Lavar o meu rosto primeiro. E lavar o meu rosto, tá? Foda-se. Eu tenho como ver outros cômodos da casa. Esse aqui é o meu quarto. Beleza. E isso aqui é o quê? Caralho, aqui é muito esco... Ah, aqui é um closet. Já tô vendo, porque se eu tiver que me esconder, tá ligado? Eu já me escondo aqui, né, mano? Meio dia. Eu posso deitar. Levantar. Deitar. Levantar. Beleza. Tendo em vista que o jogo pediu pra eu escovar meus dentes... Porra, mas... Qual é, menor? Tem uma janela no banheiro, porra. Uma janela pra... Imagina, tu vai lá e dá o cagão aqui, velho. Como é que você faz isso com essa janela aqui? Porra, a casa tem uma janela. Caralho, olha eu aqui, menor. Mó modelão. O que eu tenho que fazer aqui? Get ready for bed. Open medicine cabinet. Vamos escovar os dentes. Escovar meu dente aqui, né? Vai que tem alguém me olhando pela porra da janela também. Que é incrível. Isso aí eu nunca vi. Lave, use bem o shampoo. Lave bem o seu pé. De volta pra casa. Escova de dente. Bota ela aqui. Gaga, gaga, gaga! Calma aí, caralho. O que é isso? Eu tô vendo coisas? Eu só vou lavar o meu rosto e finalmente eu vou conseguir... Eu não vou lavar o meu rosto. Minha gaga chega a doer, porra. O cara tá aqui. Fecha a porta, foda-se. O cara tava... Tocando no meu umbrinho, porra. Não tem como. Não dá, mano. Isso aí não dá. Fodeu. Fodeu. Eu devo estar exausta. Eu estou vendo coisas que não estão aqui. Tá, deixa pra lá essa noite estranha, mano. Vamos ir pra cama dar uma deitadinha. Incrível, né? Foda que... Foda. Tem alguém ali? Incrível. Parabéns. Eu não vou dormir. Eu vi duas vezes um cara me tocar e eu vou dormir nessa casa, irmão. Pera aí. Só falando assim. Dulo que é especial mesmo. Vamos lá? Meu telefone parece uma salsicha, porra, foda. Vamos lá. Aqui tem várias pinturas do Minecraft, inclusive eu acho que eu tenho que dormir mesmo. Foda que eu não sei se eu tranco a porta. Eu não sei de nada. Ele não tá aqui, não? Eu não sei de nada, mano. Fechei a porta. Ah, quem dorme de porta... Aí, dormi. É nóis. Tô dormindo aqui tranquilamente. Tem alguma coisa acontecendo na minha casa, não tem? Tem um orbe dentro da minha casa, irmão? O que é isso? E aí, orbe? Caralho, eu entendi. Eu entendi. Depois tomei uma porra de um jump scare, mano. Incrível. Olha só. Que pesadelo estranho. O sonho... A orbe, porra. Ai, meu Deus do céu. A orbe tava mostrando... Por isso tava em preto e branco. Tava mostrando o cara antigo da casa, mano. Ai, um pesadelo estranho, mano. Que tipo de som de knock-knock é esse? Levanta. Fudeu. Ok. Eu devo tá ficando doidinha, mano. É melhor eu ligar pra o... O cara que cuida da casa amanhã de manhã. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que ir no banheiro de novo, irmã. Tu não tá entendendo, não, véi. Que você ir nesse banheiro tá se tornando a coisa mais problemática do mundo. Até mesmo nos seus sonhos, pô. Peraí. Incrível. Vou fazer o que no banheiro? Vou tomar banho? Ai, vou usar o toalho. Ai, caralho. Ô, meu Deus, não. Acorda, Emily. É só outro sonho. Caralho, coringa... Ai, cara, cara. Vem aqui, bonita garota. Deus é mais! Me fudi. Nada, porra. Não entendi, irmão. Onde é que eu tô? Eu também quero saber. Será que tinha como eu me esconder lá dentro do closet, mano? Ai, caralho. Eu tô dentro do espelho. Tem alguém morando realmente dentro da casa dela, num espelho falso. E essa moça é outra moça, mano. Não é possível. Olá, olá. Você pode me ouvir? Por favor, me tire daqui. Por favor, me tire daqui. O Coringa mora dentro da minha casa. É o Coringa 2, tá ligado? Eu quero tentar só uma coisinha. Eu quero tentar, na verdade, me esconder dentro do closet pra ver se esse Coringa vai me pegar, tá ligado, mano? E aí, a gente pode terminar o Mirror Mirror. Mas, porra, eu gostei bastante desse jogo, tá ligado? É... Como ele vai ter mais gameplay na Steam, né? Então, vocês estão ligados, né? Se vocês querem ver a gameplay. Agora, porra, voltamos aqui, né? Mas eu não entendi. Inclusive, eu buguei o espelho. Mas eu não entendi da colé dessa orbe, mano. Qual é o sentido dessa orbe aí? O Roaquim Fênix tá na minha casa. Aí, ó. Agora, galera, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero sair daqui e me esconder aqui dentro. Pra ver o que que acontece, mano. Sérião. Sérião. Pra ver se ele vai me pegar, mano. Tá, tô ficando delulo. Vem aqui. Olha aqui. O que que eu vou fazer? Ah, vou dar uma cagada. Aí, o Brando vai ficar me olhando nessa porra, mano. Incrível. Vai. Catar, coquinho, seu porra. Se eu me esconder aqui, ele me pega. Duvido. Xipu, mano. Eu tenho que vir pra sala. Do caralho, menor. Senta aqui. Senta aqui. Incrível. É brincadeira. O Roaquim Fênix me pegou. De qualquer forma, eu pensei que dava pra me esconder lá, mas não dá, mano. Inclusive, ele faz o barulho da morte do Mario. Quando o Mario cai no buraco, faz... É a mesma coisa. Tá bom, então. Galera, esse foi Mirror Mirror, o jogo de terror que eu achei da ATO. E é só a demo desse jogo. Se vocês gostaram desse jogo e querem ver mais gameplay dele quando sair aqui no meu canal, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, comentar bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos aqui pra vocês. E se você não hypou meu vídeo, hype esse vídeo no celular pra me ajudar mais e mais vezes. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!